O Sr. Tado Lopes da Fonseca, julgo que tocou num ponto essencial. Uma semana, duas visitas. Nada. Não saiu nada. Não tivemos nenhuma resposta. Não tivemos nenhum compromisso. Não sequer foi cumprido aquilo que já tinha sido prometido no passado. E é assim que se faz política em Portugal. Um Primeiro-Ministro que vem a uma região, a uma parte do seu território, ignora completamente os problemas e as necessidades dessa região e goza com os madeirenses, mais uma vez. É inacreditável como é que o Primeiro-Ministro, em funções, não tem respeito para esta parte do território nacional. Podíamos falar do substituto social mobilidade que há dois anos não está regulamentável, podíamos falar do Ferri, podíamos falar do Oval, podíamos falar daquilo que ignorou, que nos preocupa a todos, que há lei de finanças, ignoro totalmente. Espero que não mantenha essa atitude, senão é muito complicado este cenário de negociação futura. A questão, como falou do Banco Fomento, podíamos falar do novo hospital que ainda existem dúvidas retamente às portarias e muitas mais medidas que há um silêncio por parte do Primeiro-Ministro. E esta questão é que nos leva aqui a uma situação. Enquanto, por um lado, temos o Presidente da República, que tem o diálogo, tem capacidade de ouvir as partes, tenta que haja um consenso, tenta que haja negociação, por outro lado, há uma teimosia da parte do Primeiro-Ministro em castigar a região. E esta teimosia é claramente partidária. Este é um Primeiro-Ministro que não é de todos os portugueses. Este é um Primeiro-Ministro que gosta dos portugueses que votam no Partido Socialista. Isto é que é a verdade. É um Primeiro-Ministro que usa o dinheiro público para a sua campanha, para a sua atividade partidária. É triste dizer isto, mas há um tocolato por parte do Partido Socialista relativamente aos dinheiros públicos. Usa ao serviço do seu partido e dos interesses do seu partido. E isto é uma matéria que nos preocupa a todos. Porque, repare bem-se, Sra. Deputada Lopes da Fonseca, é que há muitos que nesta casa reivindicam essa relação com António Costa, mas nestes momentos não soube nada. É um silêncio. É um silêncio que até, de certa forma, é estranho e comprometedor. E por isso o Dutado termino dizendo o seguinte. Há uma coisa que nós não vamos deixar de fazer. É defender o povo da Madeira e do Porto Santo. E há outra coisa. Sempre que necessário vamos saber exigir à República, num clima de diabo, mas que é necessário, porque a outra parte também quer dialogar. Obrigado. 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 Obrigado.